Esse é o primeiro programa que o Empreendedor não grava algo novo para vocês. Nós estamos passando por um problema extremamente sério e cada um precisa dar a sua parcela de contribuição. Nós poderíamos ter gravado ou lançar algo que já tivéssemos feito, mas a gente acha que é obrigação de todo mundo segurar essa onda e aguentar essa quarentena. Eu me preocupo demais, tenho me preocupado com algumas coisas, por exemplo, no empreendedorismo, alguns segmentos como cabeleireiros, barbearias, bares e restaurantes. Como vão sobreviver a isso? Mas o que mais me preocupa é aquele pequeno, aquele cara que sai todo dia para vender de dia o que vai comprar à noite para comer. Como é que esse cara vai sobreviver? Países como a França, como a Itália, como Portugal, estão preocupados com isso. O que vão fazer com a economia? E hoje eu leio que o Brasil, que os bancos, não vão tirar os juros de cheque especial e de cartão de crédito. Então, assim, é uma hora que nada mais vai ser tão importante quanto a vida das outras pessoas. Porque não é por mim, é pelo meu filho que é jovem, é pela minha vizinha que é idosa. Então, chegou a hora de todo mundo se juntar. O mundo não vai ser mais o mesmo depois do coronavírus. Então, é hora de despertar. Sabe por quê? Porque quem faleceu hoje em Portugal foi o presidente do Banco Santander. Então, não é o teu dinheiro, não é tu comprar todo o estoque do que tu precisar no supermercado e deixar o outro sem nada, que vai fazer você ser imune a isso. Vamos lá, minha gente. É hora de todo mundo se juntar. Eu não sei para onde vai. Eu só sei o seguinte. O mundo não vai ser mais o mesmo. Porque, mesmo assim, a gente vai lutar para continuar empreendendo. Então, respeitando esse momento, essa quarentena, hoje a gente vai reexibir a entrevista de Ítalo Senna, um youtuber extremamente engraçado. Não perde. Fala, Ítalo. Fala, galera. Prazer estar aqui hoje trocando esse bate-papo, essa experiência aí com vocês. Velho, me fala um pouquinho aí da tua trajetória. O menino Ítalo, assim, sonhou em quê? Me diz aí como é que são as coisas. Então, desde pequeno, na verdade, eu tinha o sonho de ser jogador de futebol. Eu jogava bola e tal. Eu queria ser jogador de futebol. Aí comecei a crescer, fui ficando mais velho. E não é tão simples, né? Pra você ser jogador, muita gente querendo e tudo mais. E aí eu tive a ideia de fazer vestibular pra educação física. Se for uma coisa que eu me identifico com esportes e tal e tudo mais, vou fazer educação física. Aí entrei na faculdade há uns seis anos atrás, mais ou menos. Acho que foi mais ou menos isso. E aí comecei a faculdade, comecei a estagiar, comecei a estagiar na era de musculação. E quando foi mais ou menos no último período do curso, eu sempre tive uma vontade muito grande de me envolver em algo com humor. Em fazer humor de alguma forma e tal. Mas eu era muito tímido. Isso aconteceu no meio da faculdade? Você, assim, porque você queria, mesmo que não fosse futebol, estar dentro do ambiente, né? É aquela coisa, eu queria me arriscar. Sabe, você tem aquela vontade, mas você fica naquela do tipo... Acho que eu seria muito frustrado se eu nunca tivesse, pelo menos, tentado fazer alguma coisa nesse sentido. E foi numa época que os canais do YouTube estavam muito em alta. Estavam surgindo os primeiros vlogs. Uma galera que estava começando, o Felipe Neto, o PC Siqueira. E isso estava tomando uma dimensão muito grande. Estava começando... As pessoas estavam começando a ver o YouTuber como uma profissão já. E eu tinha essa vontade de tentar fazer alguma coisa nesse sentido. Eu não sabia muito bem o que eu ia fazer, mas eu queria falar para o público. Eu queria fazer alguma coisa que fosse ligada ao humor, que tivesse ligado à internet. Eu gravei meu primeiro vídeo. Foi no último período da faculdade que eu estava já. E eu lembro que eu gravei o vídeo e eu fiquei com vergonha de mostrar. E o vídeo passou um tempo gravado. Nunca foi para esse vídeo. E a primeira pessoa que eu mostrei foi para o meu irmão. E o pessoal falou, estou com vontade de fazer isso que eu não criei coragem e mostrei para ele. Aí eu olhou e disse, pô, investe nisso. Acho que ficou legal e tal. E aí eu comecei a fazer os vídeos para a internet. Comecei a fazer vlogs. Só que era muito ruim o que eu fazia, na verdade. Não tinha ideia do que eu estava fazendo. Era muito amador. Não tinha ideia de câmera, de iluminação, de filmagem, de corte, de edição, de nada. E fui fazendo. Eu costumo dizer que só tinha dois likes. Que era do meu pai e da minha mãe. E eles mesmos assistiam o vídeo. Só entrava lá, dava o like e fechava. Ninguém aguentava ver. Isso é inspirador para a gente, né? Você começou com dois, está ótimo. Depois de um tempo, acho que mais ou menos um ano e meio, eu fazia esses vídeos. Eu praticamente falava para mim mesmo, só para que ninguém assistia. E aí depois de um tempo, começou a surgir os canais de pegadinhas aqui no Brasil. Que era muito famoso lá fora, começou a surgir aqui. Eu comecei a assistir, eu gostava muito. Eu disse, eu vou tentar fazer. E aí fui tentando fazer e eu fui gostando. Fui pegando o jeito, gosto pela coisa. Fui gravando, gravando, gravando. Acho que depois de uns 4, 5 meses, eu estava pensando em desistir já. Porque estava muito difícil. É um trabalho muito complicado, né? De grão em grão. Você vai devagarzinho e você tem um esforço muito grande. E às vezes não tem a repercussão que você queria. E aí foi quando eu fiz o vídeo que eu fingia chegar atrasado do Enem. Que foi o primeiro boom, assim. Que bombou no Brasil todo. Quando o vídeo ficou em alta. E eu saí, sei lá, de 200 inscritos que eu tinha, pai, 10 mil. Em dois dias. De um vídeo para o outro. De um vídeo para o outro, foi. E aí começou a ficar um pouco mais fácil. Porque eu já tinha um público para falar. Eu já tinha uma galera que começou a saber que tinha um canal de pegadinhas em Recife. Começou a me conhecer como humorista. E eu comecei a falar já para um público fiel, assim. Um público que estava lá todo o vídeo assistindo. E a partir daí as coisas foram ficando mais fáceis. Como é ser tímido e engraçado? Eu acho que isso não é... É porque eu acho que o povo tem uma outra visão de alguém que faz humor. A galera acha que o cara que faz humor é aquele cara que é engraçadão. Que é o cara descolado. Que é o cara que é tirando com todo mundo. E nem sempre. Eu vejo muito isso no stand-up comedy. Que eu faço stand-up comedy também. Aliás, foi uma coisa que eu esqueci de falar. Eu comecei no stand-up comedy logo quando eu comecei os vídeos. Quando eu comecei a fazer vlog, eu comecei a fazer stand-up comedy também. Em paralelo ao canal. E o que eu vejo muito no stand-up é que a grande parte da galera que é humorista é como se eles usassem o palco para se libertar. Mais ou menos isso. Quando você conhece alguns humoristas fora dos palcos, eles às vezes são pessoas muito, como é que eu posso falar assim, introvertidas. São pessoas que são muito na dela. É como se no palco elas se soltassem e se soltassem, né? E tem de tudo. Tem humorista que é o cara que realmente é um cara que é, como é que eu posso falar? É extrovertido. Como vai ter também gente que é na dele. Eu sempre fui na minha. Eu sempre fui um cara que eu tinha muitas sacadas boas. Quando eu estava conversando com o pessoal, quando eu estava, sei lá, numa aula, num colégio, na faculdade, eu sempre dava aquela tirada, soltava aquela piada. E eu via, porra, tem alguma coisa aí. Eu via assim, eu pô, eu tenho um negócio diferente ali. Quando eu falo, a galera ri, quando eu falo. E aí eu resolvi botar isso em prática, nos palcos, no canal. No começo foi muito difícil. No começo foi muito difícil justamente porque eu gostava, mas eu era tímido. E eu acho que é como se diz, na prática leva a perfeição. Hoje em dia é muito mais fácil eu sair na rua para fazer alguma coisa, eu subir em cima do palco, é como se você fosse condicionando o seu cérebro para fazer. No começo fica meio travado. É um teletransporte. No começo fica meio travado. Você fica, pô, não acredito que eu vou fazer isso e tal. Fica meio que é como se o medo lhe privasse, o medo, a timidez lhe privasse de você fazer, de você botar em prática. Eu tinha deixado o segundo bloco, mas acho legal, já que você tocou nesse assunto, falar um pouquinho sobre o seguinte. As pessoas costumam achar que quem é artista, quem é apresentador, quem é humorista, não tem problemas. A gente sempre tem que estar alegre. E eu sei, pela proximidade que eu tenho com seus pais, que você teve uma perda, sua avó, acho que ano passado isso te pegou pesado com você. Como é lidar com isso quando você não está bem, se você se respeita, ou se as pessoas querem que você entenda essa... Para o público é muito difícil entender isso. Para o público é muito difícil. Eu costumo falar que é uma coisa que a gente não pode reclamar. Quando você acaba, querendo ou não, fazendo um sucesso, você começa a conquistar mais público, você passa a ser reconhecido. Esse reconhecimento é muito bom, porque é tipo o feedback que você tem do seu trabalho, do seu trabalho você não é reconhecido. Só que tipo, acho que é nem 80, nem 80. Às vezes, tipo, eu sou uma pessoa como qualquer outra. Às vezes eu não estou no dia bom. Aí, às vezes, eu saio, estou estressado, estou triste com alguma coisa. E, às vezes, eu vejo o pessoal falar comigo. E tem gente que sabe falar com você e tem gente que não sabe, né? Tem gente... Enfim. E você tem que... Mesmo no dia que você está ruim, você tem que sorrir, você tem que tirar foto, você tem que fingir que está tudo dormindo, maravilha. Eu estou me preparando com o estrelato ainda, eu não estou dando essa fase. É, tem que se preparar. Tem o lado bom e tem o lado ruim também. Sempre tem. Muitas vezes, você não quer estar na rua, mas você tem que fazer alguma coisa e o pessoal falar com você. Você tem que tentar atender da melhor forma possível, porque a visão que o pessoal tem é a visão dos vídeos. Exatamente. Eles não têm a visão de você. Eles não separam. Não separam, é. Querendo uma linha meio que um personagem, né? Quem fala muito isso, de uma forma muito até assim, enfática, é o Leandro Rassum. Ele diz que a gente tem problemas, a gente tem uma vida normal de erros, de acertos, e que nem sempre você é o humorista. Uma coisa muito comum que eu vejo dos humoristas, tem muito humorista que é depressivo. Exatamente, cara. O Whindersson agora, né? É, humorista, artista. A gente tem, por exemplo, o exemplo de Robin Williams, né, cara? Um super artista, fama no mundo inteiro, que se suicidou. Não dá pra achar que é tudo a mesma coisa, né? Então, vamos lá. Dentro desse contexto, como é que é a tua relação com o teu irmão? A gente é muito próximo. Eu e o Daniel, a gente é muito próximo. Na verdade, acho que foi o Daniel que me deu muita força pra eu começar o canal, né? Desde o começo ele tava lá, tipo, dando ideias. Eu acho que esse apoio foi muito importante pra eu, como é que eu posso falar, começar na carreira, né? Porque, na verdade, meu pai e minha mãe, eu não sei se meu irmão também teve essa visão, eles ficaram, de certa forma, contentos pelo que eu tava fazendo, justamente por eu era um cara meio tímido, eu era um cara que era muito na minha, e quando eles viram fazendo aquilo, eles acharam legal. E eu acho que no começo eles não encararam muito como uma profissão, encararam como um Robin, tipo, ah, deixa ele fazendo lá, tá legal, ele tá se soltando, tá... Como eu tava me formando, como eu tava seguindo a carreira em educação física, eles achavam que, tipo, e a sua atividade e o Robin paralelo, ele já tá formado, ele já tá, ele vai seguir, e na minha cabeça não, na minha cabeça eu já via como algo, eu já via a educação física como algo em paralelo, eu já botava a minha carreira como humorista como principal. E pra eles faltar um choque muito grande, quando eu disse que ia largar a área, que ia parar com a área, ia focar só na área do voo, né? Daqui a pouquinho a gente volta com Ítalo Senna. Ítalo Senna, ex-jogador de futebol, ex-professor de educação física e agora youtuber. Velho, qual a importância da tua família, do teu pai, da tua mãe e todos os processos de construção, da tua, né, da tua personalidade? Ah, total, né, total, a educação que o meu pai e minha mãe me deram foi, é, faz o que eu, formou o meu caráter, né, o que eu sou hoje. O apoio que meu pai, que minha mãe me deu, que minha família toda me deu pra eu fazer o que eu faço, eu acho que é fundamental, porque acho que se eu não tivesse esse apoio seria muito difícil eu conseguir seguir nessa carreira de humor, né, de carreira de humorista, porque as dificuldades são muito grandes, né, financeiramente, pra você começar começar, pra você começar tudo do zero e o apoio que eles me deram foi fundamental. Tu consegue enxergar cada traço da personalidade de Cláudio, dessa coisa, né, de Cássia? Sim, é, o povo diz que eu sou muito parecido com minha mãe, fisicamente, né, mas... Menos dos cachorros. Minha mãe gosta mais do cachorro do que de mim, espero que ela não assista assim. Bullying, bullying, sofreu bullying? É, sofri bullying com isso, mas é muito engraçado, porque fisicamente eu pareço com minha mãe, mas vamos dizer assim, psicologicamente eu sou o meu pai todinho. É, uma figurada. Tudo, tudo me parece com o meu pai. Vamos voltar um pouquinho no lance do jogador, quer dizer que o Ibis e o Cabense perderam um atleta aí, é. Eu, quando eu era mais novo, todo mundo achava que eu ia jogar no futebol, já era certo. Não, mas quando ele crescer, vai jogar, vai jogar e acabou que não deu certo. Eu cresci com essa frustração, pô, eu devia ter sido jogador e eu acho que acabou que quando eu fui pro lado do humor, das pegadinhas, do stand-up comedy, essa frustração passou. Eu me achei, me identifiquei e eu já penso diferente, eu acho que talvez não desse certo se eu seguisse no futebol. Tu jogava de quê? Meio campo, era meia. É bom aí, ó. Perdemos, o esporte perdeu. Esse era um grande problema, era meia, como era canhoto, todo mundo botava pra jogar na lateral. Porque ele tinha canhoto, aí vai lateral esquerdo. Porque canhoto tem o seguinte, canhoto não tem meia boca não, é craque ou é ruim de bola. Pode ver, é verdade. É verdade, é verdade. A maioria dos canhotos são habilidosos, é verdade. Você acha que começou os seus vídeos há alguns anos, mas eu soube que vazou um vídeo e aí você vai escolher o que você vai fazer. Vai imitar latino ou vai imitar os mamonas? Eu tenho, eu tô avisando. Eita, Rafa, me pegou agora, viu? Foi aí que começou, cara? Foi quando eu mando apresentação no colégio, que era um festival que tinha lá e aí eu sempre zoava muito no festival. Era um festival bem sério e era um festival de paródias, de história que tinha no colégio. E aí lotava todo mundo pra ver na quadra e tudo mais. E quando eu chegava lá, eu fazia um monte de palhaçada. E uma dessas eu imitei latino, dançando, não sei o que, tocando lá, latino. E sempre aprontava alguma coisa nesse festival. Todo mundo já esperava. Depois da primeira vez. Ficou por lá. Foi. Eu acho que começou ali, velho. É, talvez, talvez. Eu tenho começado ali, é verdade. Eu nunca parei pra pensar nisso. E aí agora falando um pouquinho mais de empreendedorismo, que é a pegada do programa. Então, decidiu, pô, não vou ser jogador, não vou seguir a carreira de educador físico, vou ser youtuber. Como é que foi essa decisão? Na verdade, essa decisão foi que internamente eu já tinha tomado há algum tempo. Eu sempre vi assim, vou continuar na área de educação física até quando der. Até quando eu já puder viver só do meu canal, só do Mu. E aí, quando foi... Eu já tinha tomado a decisão que eu não iria ficar em educação física, né? Acho que era o tarnaminhamento que era questão de tempo. E aí, quando foi, mais ou menos no meio do ano passado, eu disse, não, agora eu vou ficar só com o canal. Vou ficar só com o canal, vou ficar só fazendo shows. E é muito engraçado porque uma coisa que eu aprendi com isso é que é o seguinte, quando você só tem uma opção, você faz essa coisa dar certo ou já era. Então, quando eu me via ali, tipo, sem a renda que eu ganhava com educação física, sem a renda que eu ganhava sendo personal trainer, eu fiz, ou gravo um vídeo e se estoura ou vou morrer de fome. Ou já era. E aí, eu comecei a me virar. Comecei a produzir mais vídeos, comecei a fazer mais shows e, graças a Deus, as coisas foram dando certo. Quem desenhou isso tudo? Quantos vídeos por semana? Qual era o vídeo que pegava? Quem você impulsionou? Foi tudo orgânico? A maioria das coisas foram orgânicas. Eu já cheguei a impulsionar, mas nunca fez uma diferença grande. Quem organiza tudo sou eu mesmo. Eu acho que foi com base na... Como é que eu posso falar? No erro, na tentativa e erro. Não foi uma coisa, eu sempre digo isso, que tem gente que consegue estourar de um dia para o outro. Talvez eu não consiga falar o que dá certo, mas eu consigo dizer o que dá errado. Porque eu já errei tanto que eu já sei o que não funciona. E aí, eu vou tentando algo que funcione. Então, como eu não estourei de um dia para o outro, eu demorei muito, foi tentando, 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 tentando e hoje meio que eu consegui desenvolver quantos vídeos eu acho que eu posso lançar, o que eu posso lançar, de que forma eu posso fazer. Qual é hoje a periodicidade disso, de vídeos? Ou não tem esse lance? Eu tento fazer um vídeo por semana. Tento ser um vídeo por semana. Às vezes eu consigo botar dois, às vezes eu não consigo um vídeo por semana. O que acontece é que é diferente de eu fazer um vlog, de eu gravar no meu quarto. Eu gravo em ambiente externo. Em ambiente externo acontece em inúmeras variáveis. Às vezes eu vou gravar, chove, aí eu perco o dia. Às vezes você planeja fazer uma pegadinha que, sei lá, você vai fazer algo e a pessoa tem que rir. Aí a pessoa não ri. Aí a pessoa é uma pessoa chata, a pessoa fica com raiva e você não pega a reação que você quer. Não é legal ser algum cacete, não? Já, já aconteceu, já aconteceu duas vezes. E o pior que foi aí, já fiz coisa tão mais séria, né? E acabou, é você não controla o que você tá fazendo, na verdade, né? Às vezes você vai interagir com uma pessoa que você não sabe como é que tá o dia dela, quem é essa pessoa, o que é que a pessoa tá passando. Às vezes a gente, numa situação besta, acaba fugindo do controle, o cara fica com raiva como aconteceu. Que estrutura tu precisa pra isso? Porque precisa de uma lapelinha, alguma coisa assim, não? Eu gravo com o aplicativo do celular, o microfone e o fone de ouvido normal, que capta bem, mas esse aplicativo é bom. Eu uso uma câmera que ela tem zoom óbito, é 42X, então ela é pequena também e a gente consegue filmar com uma distância muito grande. Muita gente fala assim nos vídeos, ah, mas a pessoa tá olhando pra câmera, não sei o quê. Isso foi uma estratégia que eu mesmo desenvolvi. Hoje eu já sei, eu já analiso tudo. Você só assistir, você não tem ideia do processo criativo que a gente passa, né? Hoje eu já analiso tudo. A posição que a pessoa tá, a posição que eu vou ficar no vídeo. Eu quero captar a reação da pessoa. Então eu tenho que fazer com que ela fique de frente pra câmera. O mais próximo real. Exatamente, então tipo, a gente tem várias técnicas que eu desenvolvi, por exemplo, quando eu acabo de fazer uma pegadinha, eu saio em direção à câmera, por isso que a pessoa olha tanto pra câmera, porque eu quero captar ela de frente. Só que como a câmera tá distante e é pequena, ninguém consegue ver. É verdade, é verdade. E você não tem condição de ter nada meio que no seu corpo, porque as pessoas vão notar, né? Exatamente, isso. Não tem como. Ó, eu soube que tu faz todos esses testes com a Alice, é verdade? Ela é a tua, os teus testes, as pegadinhas, tu trola ela um bocado de vez. Ah, direto, direto. No Instagram é direto, trolando ela. Ela até participou dos vídeos agora. O vídeo que ela participou tá bombando, né? Tá chegando de um milhão já. É mesmo? Quem filma as coisas? Quem filma tem um câmera. Tem um câmera que trabalha comigo, que fica disponível durante a semana pra gravar comigo. E as edições? A edição sou eu que faço. Que massa, bicho. Pra trabalho é uma coisa que antigamente eu tinha mais tensão pra fazer, assim. Eu já chegava em casa e já ia editar, já ia editar correndo. Hoje é uma coisa que eu já fico mais... Caramba, já deu aquele abuso depois de anos, né? Mas assim, eu acho que eu não conseguiria botar alguém pra editar meus vídeos. Eu acho que é uma coisa muito minha. É verdade. É uma coisa muito minha. Eu não sei se alguém editando o que eu faço, eu acho que nunca ficaria da forma que eu quero. Às vezes, quem tem um caminho desse que você escolheu, aparecem algumas outras oportunidades. Sei lá, palestras, convenções. Pra onde o Ítalo Senna, profissional, tá caminhando? Eu tento me aventurar em praticamente tudo que aparece pra mim. Não deixo as portas fechadas pra nada. Porque, por exemplo, eu nunca soube que eu conseguiria ser youtuber. Eu nunca soube que eu conseguiria fazer pegadinhas. Eu nunca soube que eu conseguiria subir no palco e fazer estilhar comedy. Então, tento experimentar um pouco de tudo. Mais ou menos uns dois anos atrás, apareceu um cara querendo que eu fosse o mestre de cerimônia no evento de empreendedorismo. E aí, eu também iria dar uma palestra, só que eu ia ser o mestre de cerimônia, né? Eu ia entrar entre os convidados, então eu tinha que, tipo, falar de um tema sério, mas com um toque de um outro. Fazer uma descontração, dar aquele quebra-gelo. Nos Estados Unidos tem muito isso, né? É, pronto. E aí, ele perguntou, você já faz isso, não sei o que e tal, como é que é, você consegue fazer isso? E aí, eu fiquei na queda, eu disse, não sei se eu vou, se eu não vou. Aí, eu peguei e disse, sabe de uma coisa, vamos ver o que dá. Eu disse, faço, já fiz muito isso, é minha especialidade, nunca tinha feito. Nunca tinha feito, eu disse, faço, vou e tal. Beleza, aceitei. Bom que você é empreendedor, é isso, né? É, aceitei. Aí, daqui a pouco, que merda que eu fiz, eu pensando. Como é que eu vou dar uma palestra? Eu nunca dei uma palestra. Vou falar sobre vencer o medo, eu não sei nem como é que se dá uma palestra. Uma coisa, você subir e fazer estudar com medo, né? Nem conheço o medo, né? Aí, quando foi passando, foi passando, quando eu vim, faltava três dias, não tinha nada feito ainda. E eu, puta merda, o que é que eu vou fazer agora? Aí, só tá, já tinha aceitado, eu disse, eu vou meter a cara em boa. Aí, fui, cheguei um dia lá, saí escrevendo, fiz todo o roteiro do que eu ia falar no dia, etc. Então, se bora. Aí, cheguei lá e, engraçado, eu me cagando de medo. Pode falar cagando aqui, né? Pode falar também. É, pronto. Então, eu me cagando de medo, dando uma palestra de como vencer o medo. Eu, no medo, cheguei até o roteiro do roteiro todinho. Ou seja, a palestra boa foi a depois dela. É, foi exatamente. Aí, fui, consegui desenrolar, fiz. E foi impressionante, como eu fui me soltando aos poucos, né? Cheguei bem travado. Aí, fiz a minha primeira entrada, e quando eu fui na segunda, já fui melhor. E aí, dando umas sacadas, fui fazendo. Todo mundo adorou a palestra. Todo mundo veio falar comigo. Pô, que massa e tal, não sei o quê. E o pessoal não sabia que tu fazia isso e tudo mais. Aí, quando eu fui dar entrevista no final, né? Pra dar o feedback, ele disse que foi a minha primeira vez. Ficou todo mundo. Como assim foi a tua primeira vez? Aí, o cara que me contatou ficou tipo, tua primeira vez? É de sério? Mas eu não sabia disso. Eu te contratei. É, agora já foi. Se for ruim, se for bom. Venci o medo. É, ele veio falar. Caramba, eu fiquei surpreso. Eu não sabia que tu nunca tinha feito isso, né? Ah, esse lance. Eu não sei com quem foi. Você se juntou com alguém. E vocês fizeram um teatro, alguma coisa assim? Sim, eu tava com um show com o Flávio Andrade, que é conhecido como Tabacudo, que era o espetáculo da gente, que era o Lego e o Tabacudo, que era o show de stand-up comedy. Gente boa, cara. Tabacudo é o apelido. É, o apelido. E o meu apelido é Lego, né? Que é um dos bordões do canal. E aí, a gente fez esses shows no Barreto Júnior. Eu acho que foram cerca de seis shows. Começou em janeiro e terminou em agosto. Foi muito bom. Foi uma experiência muito boa. Ver o teatro lotado. E eu também tive um show com o Flávio, que foi o Sol de Dois. Que era ele. A gente saiu rodando no Nordeste. E foi uma experiência incrível, assim. Na internet, você não consegue ter ideia da dimensão que você consegue alcançar, né? E eu, em Recife, eu fico muito em Recife, você acaba meio que ficando preso, ficando dentro daquele seu mundo ali. E quando eu saí pra fazer shows em Maceió, Natal, João Pessoa, que eu consegui ver a galera falando comigo, a galera lotando os bares, teatro, pra ver o show da gente, assim. Eu não tinha ideia de que eu conseguia alcançar esse público fora de Recife. Então, foi uma parada, assim, que foi muito especial pra gente. E a gente encerrou os shows agora, em agosto. Eu encerrei porque o canal sempre foi o meu foco, né? E eu tava fazendo muitas coisas ao mesmo tempo, eu não conseguia mais focar no canal. Eu postava um vídeo, dois vídeos por mês. E o que fez eu chegar onde eu tô hoje foi os vídeos no YouTube, né? E eu disse, não, não dá, vou ter que parar, vou voltar no que vem com algum projeto. E o Flávio continuou aí com o projeto. Ele continuou sozinho lá, com o Tabacudo Convido agora. O Flávio e o Tabacudo Convido agora. Me diz uma coisa, cara. Já dá pra viver bem, já dá pra viver da internet. São 279 mil seguidores, é isso? Inscritos. No YouTube, tá chegando em 800 mil agora. Tá em 700 e nem sei mais. Então é 279, é 729, acho que é isso. E no Instagram, tá chegando em 160 mil agora. Dá pra viver. O Instagram monetiza? Não, o Instagram monetiza. O Instagram monetiza. Assim, dá pra viver. Não é uma coisa fácil. Não é uma coisa fácil. Você tem que ter muito foco e saber que não tem uma regularidade dos seus ganhos. Verdade. Se você tiver um rendimento, um vídeo que estourar, você vai conseguir tirar um dinheiro bom no mês. Mas se no outro mês não estourar, então só a renda é muito variável. Entendi. Então acho que a minha maior dificuldade é conseguir manter uma renda fixa fora do YouTube. Entendi. Nesse lance que você falou da diferença entre o YouTube e o teatro, eu tenho, acho que talvez, uma coisa parecida com você em relação a isso. No YouTube, você, por mais que, vamos dizer, você tenha noção do que as pessoas gostaram ou não pela quantidade de, né, do feedback ou do, enfim, do que rolou. No teatro é em tempo real. Tu não tinha esse medo de uma piada, a galera não ri, ou tá ao vivo ali, tu não teve esse receio? Ah, mas isso é normal. Isso é normal. Eu acho que é mais normal pra mim, porque eu comecei no stand-up comedy. Eu não fui... O que acontece muito é ter muita gente que faz sexo no YouTube, faz sexo na internet e fica de paraquedas no palco. Caralho, por que, querendo ou não, quando você tem um público, você vai fazer um show e em algum lugar você vai lotar. O pessoal vai estar ali pra lhe ver. Às vezes, muita gente não quer nem saber como é o show, se vai rir, se não vai. O cara quer simplesmente lhe ver. Então, eu acho que, de certa forma, é mais fácil pra você ganhar dinheiro, se é algo rentável. Mas, pra mim, não. Eu comecei nos palcos. Então, tipo, eu comecei, a gente chama... Que é o seguinte, a estrutura do stand-up comedy, ele funciona assim. Tem o pessoal que é profissional, que chama de convidado, e tem as pessoas que são iniciantes, que a gente chama de open mic. Então, eu ganhava cinco minutos no show dos profissionais pra fazer meu texto, pra mostrar meu trabalho. Então, tipo, eu já fiz show que ninguém riu, eu já fiz show muito bom, já fiz show muito ruim, já aconteceu tudo comigo nos palcos. Então, eu já tive essa experiência. Então, a gente não tem esse medo do tipo, ah, vou fazer, será que ninguém riu? Será que a galera não vai rir se eu fizer isso? Você tem que saber se sair. Claro. Então, já é algo que, pra mim, eu já tô acostumado. Se eu fizer uma piada, ninguém ri, vai pra próxima. É normal, todo mundo passa por isso, como é diante profissional, quem não é profissional. É verdade. E como eu tenho muito tempo de palco já, você tem que tirar isso de letra. Pra gente encerrar, Ítalo, é... daquele menininho lá no palco do colégio, dançando latino até hoje. depois dessa entrevista, lógico, sua vida vai mudar. Espero que pra melhor, né? Eu também. o que você teria feito diferente, se é que você teria feito alguma coisa diferente. Caramba. Se eu tivesse... Caramba, não me vem nada na mente assim que eu faria diferente. Eu acho que, por exemplo, se eu pudesse conversar comigo, a cabeça que eu tenho agora, conversar comigo, sei lá, 10, 15 anos atrás, eu teria pra investir mais no humor. Tirar da minha cabeça a corretora ser jogador de futebol, de educação física, investir mais no humor. E... Não ter medo, né? Eu acho que talvez o medo me privou de eu ter começado mais cedo. Talvez se eu tivesse começado há 2, 3 anos atrás, eu acho que eu estaria numa situação muito melhor agora. Mas talvez também você só seja o que é por essas vezes. Também, talvez com a cabeça que eu tinha atrás, talvez eu não conseguisse. Com a cabeça que eu tenho hoje, acho que talvez seria mais fácil, né? Galera, eu passava, né, a tarde toda conversando com o Ítalo, que é uma figuraça leve, sabe o que quer. Ítalo, onde a galera te encontra? Bem, quem quiser me seguir no Instagram, arroba Sena Ítalo, tem lá a pegadinha, tem o mostro do dia a dia, nas histórias, enfim. Quem quiser ver umas pegadinhas massas, acessa lá no YouTube, o canal tá gravando, e toda semana o canal tá atualizado, toda semana tem vídeo novo, quem quiser rir, tá convidado a conhecer lá o canal. Com vocês, Ítalo Sena. Vamos lá, meu povo, muita força, muita dedicação, e acima de tudo, muita responsabilidade, porque empreender no Brasil é coisa de doido. Au! E aí E aí E aí E aí E aí